Olha, dentro das oficinas Mestre dos Saberes, Afonso Oliveira, junto com o nosso curador, que é o Salatiel Cícero, traz a Limoeiro o Mestre Zuzabatista. Mestre Zuzabatista trabalha com barro, é um dos mestres dessas oficinas que vem da cidade de Tracunha, bem vivenciado dentro de projetos. Mestre Zuzabatista, Limoeiro que vai vivenciar pela primeira vez eventos como este. O que é que o senhor vai fazer aqui em Limoeiro? Olha, com certeza eu vim participar do projeto Mestre dos Saberes para, não é repassar conhecimento, mas ensinar um pouco do que eu sei para os alunos participantes desse projeto, que tem como iniciativa a proposta de preservar a arte, preservar a cultura do nosso estado, principalmente. E aqui em Limoeiro não vai ser diferente. O senhor tem ateliê na cidade de Tracunhaém? É, eu tenho meu ateliê na cidade de Tracunhaém, mas eu exponho também no Centro de Artesanato de Recife, e também sou um dos mestres de Pernambuco que exponho na Lameira dos Mestres de Pernambuco, na Fenearte. Qual a sua história? Como é que surgiu o Mestre Zuzabatista? Olha, o Mestre Zuzabatista, eu tenho assim, eu sou desde minha infância que eu trabalho com artesanato, eu venho de uma família tradicional de artesão, de 11 irmãos, meus avós também já eram os artesãos, e eu continuo trabalhando desde minha infância, desde 14 anos de idade. A questão de mestre é justamente porque as pessoas começam a perceber o trabalho que você vem desenvolvendo. O talento diferenciado, né, do que faz? É, o talento diferenciado dentro do município ou dentro do Estado, depende do Estado que você vive, né, ou dentro do meio que você vive. Então as pessoas começam a perceber a sua capacidade de estar colaborando com a cultura e passam a te chamar de mestre. Agora, o que é que o Mestre Zuzabatista faz com o barro? Entendi, pera. Eu digo, o que é que você faz com o barro? O que é que você produz? Olha, eu sou multicultural, assim, eu trabalho com barro, né, eu trabalho com barro, faço qualquer tipo de objeto com barro, mas ultimamente mesmo eu trabalho, eu sou santeiro, tá? Eu fazia escultura, mas eu sou santeiro. Mas assim, quando eu estou na sala de aula ensinando os alunos a trabalhar com artesanato de barro, eu começo a desenvolver técnicas diferenciadas que os alunos aprendem com a maior facilidade possível, tá? E eu gosto muito também de ser desafiado com relação a atender encomendas de pessoas que pedem para fazer determinado trabalho que às vezes saem até do meu cotidiano, mas que eu tento fazer e consigo fazer. Você manuseia? A mão é sua ferramenta de trabalho com barro? Eu modelo com as mãos, eu modelo com as mãos. Uso muito pouco objeto, né, uso palito de dente, uso arame, paletas de plástico, entendeu? Mas eu trabalho manualmente mesmo, entendeu? Agora, essa matéria-prima é qualquer barro? Não, né? Onde é que o senhor encontra ela? Não, a argila a gente encontra nas vagas, né, mas não é todo lugar que tem barro. Mas o nosso barro lá em Tracunha, ele é um barro, existe o barro preto, que é usado só para o trabalho utilitário, prato, pote, panela, e nós utilizamos um barro que ele vem da Paraíba, vinha de Goiânia, vinha da Paraíba e agora está vindo de Goiânia, né? É o barro branco, um barro de melhor qualidade, né? Não quer dizer que o barro de Tracunha não serve, mas é um barro mais grosseiro, o nosso barro é um barro escuro e um barro mais grosseiro, contém muita impureza, então ele serve mais para fazer o trabalho mais grosseiro, que é o pote, prato e panela. Bom, então, boa sorte, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, conversamos assim aqui no Web TV Notícias e na Cutral FM com o mestre Zuzabatista, que trabalha com o barro lá na cidade de Tracunhaente, será um dos mestres aqui dentro dessa oficina, que será apresentada por 15 dias no Galpão das Artes. Com imagens de Júnior Silva, reportagens de Gonçalves Filho para a Web TV Notícia e Cutral FM.